Não sei o que eu faço, que eu digo, não sei se eu te ligo, preciso te ver De hora em hora, desisto da gente, juro que vou me jogar De ponta no mundo, sem rumo, topando de tudo até te esquecer Mas te esquecer não dá Não sei o que eu faço, que eu digo, não sei se eu te ligo, preciso te ver De hora em hora, desisto da gente, juro que vou me jogar De ponta no mundo, sem rumo, topando de tudo até te esquecer Mas te esquecer não dá Tchau.